Bom dia, Rivarola. Senador, muito bom dia, muito obrigado pela presença. Oi, bom dia, é um prazer estar aqui. Senador, a sociedade está meio inconformada com o que acontece hoje na política brasileira. Nas andanças que o senhor faz pelo país, o senhor percebe essa rejeição que hoje atinge em boa monta a sociedade quando envolve a classe política? É, sem dúvida. Eu acho que o principal desafio, no início de uma jornada como essa, é vencer a descrença. A descrença se generalizou, não é? Nós sentimos que há uma indignação. Olha, durante bom tempo, até 2013, eu creio, a população estava distante, não acompanhava. Isso, no que diz respeito à maioria, não acompanhava a atividade política, não sabia exatamente o que estava acontecendo. Havia uma alienação, não é? A partir de 2013, talvez pelo impulso das redes sociais, aquelas grandes mobilizações populares nas ruas do país, escrevendo esse manifesto de indignação, exigindo mudança, tudo isso trouxe de volta a população para a nossa realidade. Então, hoje há um acompanhamento da atividade, não é? Eu digo isso porque, às vezes, eu fico um pouco frustrado. Quando eu digo do combate à corrupção, a necessidade de combater a corrupção, alguém pergunta assim, por que só agora, não é? Então, eu estou há tanto tempo combatendo a corrupção, todo dia, não é? Até recentemente fizemos uma separata lá no Senado, que denominamos 10 mil dias de combate à corrupção, não é? Que foi o nosso trabalho nesse período. Então, havia uma distância em relação ao que nós fazemos na atividade política. Hoje há um acompanhamento mais de perto e há uma descrença generalizada. E nesse momento de descrença, o senhor lançou o seu nome aí como pré-candidato à presidência da República no ano que vem. É, só invertendo um pouco a indagação, eu não lancei, eu fui lançado. Porque normalmente a tendência do jornalista é dizer, você se lançou, né? Não, ao contrário. Eu lutei contra a tentação do comodismo. E venci essa tentação porque fui convocado. Houve um movimento, um partido que se chama Podemos, não é? Eu digo que não é um partido, é um movimento que pode se tornar um partido algum dia. Então, os integrantes desse movimento me convocaram a ser o intérprete de uma proposta de governo para o país. Então, eu fui convocado. E o senhor abraçou a sério essa pré-candidatura, senador? Eu lhe faço essa pergunta porque essa questão em outro estado do Brasil é vista de um jeito, aqui no Paraná de outro. Todas as pesquisas conhecidas mostram que se o senhor concorresse ao governo do Paraná, ganharia com folga. Ou o senhor poderia ter o comodismo de permanecer mais quatro anos no Senado, porque o seu mandato ainda nem chegou ao meio. Ou o senhor poderia disputar uma eleição que seria muito tranquila ao senhor no Paraná. É, eu sou grato aos paranaenses por isso, realmente há essa tranquilidade. Ocorre que eu estou encarando esse momento como um momento de grande responsabilidade para aqueles que são lúcidos, conscientes, na política ou fora dela. Não é hora de omissão, é hora de exercer o protagonismo, tentar influir. Porque a omissão pode ser uma tragédia para o país. Se o Brasil for infeliz na escolha do próximo ano, vai continuar sangrando, o povo vai continuar sofrendo e sofrendo muito. A situação é dramática. Não há avaliação correta, até porque o governo escamoteia a realidade. Não há a informação correta da situação econômica e principalmente a situação financeira do poder público no Brasil hoje. É uma situação falimentar. Então, é preciso muita responsabilidade nessa hora. E você sabe, eu fui oposição a vida toda, praticamente. Eu só fui governo quando fui governador, é claro. Não podia ser oposição a mim mesmo, não é? E depois, pouco tempo, seis, sete meses, no governo Fernando Henrique, em 99. Já dia 19 de agosto de 99, eu rompi e me afastei. Sempre insatisfeito, inconformado, sempre lutando contra esse modelo, esse sistema. E me afastei e fui para a oposição. Então, eu não posso encerrar a minha trajetória política sem me colocar à disposição para construir, no campo da construção, da proposição, na tentativa da mudança, de substituição desse sistema que eu sempre condenei. Então, esse é o motivo. Fugindo da comodidade do que é mais fácil, do que é praticamente certo, para aquilo que é duvidoso. O senhor vê a sua candidatura como uma hipótese de terceira via numa eleição presidencial? Porque nós temos uma eleição em que alguns candidatos já estão firmados, que é o caso do deputado federal Jair Bolsonaro. A candidatura de Lula é uma incógnita, porque o ex-presidente da República depende de um julgamento em Porto Alegre. Mas o senhor se imagina numa disputa, se a sua candidatura for confirmada no ano que vem, como a terceira via que vai correr por fora, senador? Olha, há quem diga que é a quarta via, há poucos dias em São Paulo um jurista me disse, você é a quarta via, porque tem a extrema esquerda, que é o legado de Lula, do PT, do aparelhamento, do loteamento, essa consolidação de uma estrutura de extrema esquerda, existe esse legado, quem substituir Lula representará esse legado. E depois, da extrema direita, que há esse candidato já há dois ou três anos em campanha, é só campanha. Então, nós temos essas duas vertentes. E há o centro, o centro que é ocupado por vários nomes. Eu prefiro, ao invés de me rotular, eu prefiro apresentar as credenciais, ou seja, dizer o que eu penso, o que eu pretendo, o que espero poder fazer e como fazer, e aí as pessoas me rotulam. Porque hoje está difícil essa esquizofrenia que há na política brasileira. Nós temos aí uma confusão de rótulos. As definições não são reais em relação a uns e a outros, não é? Então, há uma mistura generalizada de posições e nós não sabemos bem definir quem é quem. Mas, durante esse processo, é claro que quem conhece melhor já sabe, não é? Então, no Paraná, a gente tem essa tranquilidade. Para o Brasil todo, nós temos que conversar muito. Você viu na pesquisa, 53% dos brasileiros, eles não me conhecem, não é? E o senhor aparece com uma rejeição muito baixinha também, não é? A rejeição é a menor de todas, é isso que vale hoje na pesquisa, não é? Eu digo sempre que a pesquisa hoje não diz respeito ao futuro, ela só diz respeito ao passado. Então, só vale a rejeição. A intenção de voto virá com o tempo. Muita água passa debaixo da ponte. Aquilo que ocorre hoje é muito mais recall, não é? Ou seja, lembrança. Lembrança do que já ocorreu. Deixa eu... Os candidatos, só para concluir, os candidatos dos grandes centros levam vantagem na pesquisa porque a amostragem do grande centro é bem superior. Então, por exemplo, São Paulo tem 22 milhões e meio de eleitores. Obviamente, um candidato de São Paulo, numa pesquisa, ele acaba levando vantagem nesse início de trajetória. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse sobre a eleição ao governo do Paraná. O senhor fará campanha casada com o seu irmão, o ex-senador Osmar Dias? Isso já está determinado na sua cabeça, senador? Em relação ao Paraná, o que eu gostaria de ver é a unidade do Estado em torno de um projeto nacional. Então, uma campanha subpartidária para a presidência da República. O Estado está tendo essa oportunidade. É visível que há uma oportunidade. Aliás, como disse o marqueteiro, há uma janela de oportunidades. Então, o Estado pode construir o seu caminho, se unindo em torno de uma candidatura, porque é a única aposta e que tem a viabilidade. Se nós juntarmos o Paraná, há uma influência Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Podemos chegar a Minas Gerais com força, porque é um Estado que não terá, nesta oportunidade, candidato próprio. São Paulo tem uma relação muito direta conosco também. O Rio de Janeiro está aberto. Portanto, há uma grande possibilidade de uma candidatura chegar ao segundo turno. Então, é preciso administrar esta situação. Em relação à eleição estadual, nós vamos esperar o quadro ser definido. Eu não estou participando das articulações, acho que não devo. Devo ficar aguardando a definição do quadro no Paraná. E, obviamente, surgirão as alianças aqui e nós teremos que aguardar exatamente a confirmação dessas alianças para definir qual será a nossa participação mais ativa, menos ativa. Mas, obviamente, eu vou pedir ao Paraná que me libere um pouco e que me deixe participar da campanha nacional. O Brasil é grande, é enorme, eu tenho que percorrer esses estados, tenho que levar essa mensagem, essa proposta. Então, eu vou vir menos ao Paraná, certamente, em razão da necessidade de correr o país. Muito bem. Senador Álvaro Dias, muito obrigado pela presença aqui à RIC TV. Lhe tiramos cedo da cama hoje, num dia que dava para dar uma dormidinha. Hoje, podia, não estando em Brasília, sempre há essa possibilidade. Mas eu vim com o maior prazer. Então, tá bom. Muito obrigado ao senador Álvaro Dias. E, Varoli, importante aqui essa colocação que foi feita pelo senador de que o Paraná tem, de fato, uma possibilidade de construir um movimento, independentemente de discussões ideológicas, em torno de um nome paranaense na disputa presidencial de 2018. Resta saber como será o comportamento dos nossos políticos locais aqui, visando a eleição do ano que vem. Tem que lembrar sempre a expressão que o próprio senador criou da autofagia. Tomara que ela não aconteça para que isso possa acontecer. Valeu, Daniel. Valeu, Rivan. Um abraço para você e até a próxima. Daniel Couto volta na segunda-feira.